E aí, Valumiro, beleza? É, a gente no começo também das pescarias acabou estragando alguns guarda-sóis aí, porque a gente tem o costume de bater, né, pra instalar o guarda-sol direto no alumínio aqui. E isso não tem como, isso estraga mesmo, né, não tem como, estraga. Ele é oco aqui, ó. Então, pra quebrar um galho aí, uma ideia, um toquinho de cabo de vassoura aí, ó, corta alguns aí, umas vassouras velhas aí, de uns 13, 14 centímetros aí, ó, essa faixa aí, ó, 14, 15 centímetros, corta. E na hora de bater, tá vendo, ó, na hora de bater, coloca o toco aqui e bate no toco, ó. Nunca bate no alumínio, nunca, vai estragar. Sempre bate no toco, pra poder instalar o guarda-sol lá. Então, essa parte tem que ficar intacta, nunca vai almoçar. Bateu lá, pronto. Tá certo? Eu também uso esse sistema aqui, ó, que é com esse ferro aqui que eu mandei fazer, mas aí tem que ser encerralheiro. Aí eu bato direto esse ferro aqui, ó, e ponho depois o guarda-sol dentro. Tá certo? O que não pode nunca é bater com o martelo no alumínio, que aí destrói mesmo. Tá certo? Pra salvar aí, ó, com um toquinho de madeira, caldo de vassoura, bateu, não vai estragar nunca. Tá dada a dica. Falou, Evadomir! E aí E aí